Imagine o susto que uma mulher levou quando foi atingida por uma flecha perdida dentro de um ônibus em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Foi nesta avenida movimentada da região metropolitana de Belém que o inesperado aconteceu. Esta senhora estava dentro do ônibus quando foi atingida por uma flecha no braço. Essas imagens foram feitas minutos depois pelos passageiros. Quando eles ouviram os gritos dela, nem imaginavam o que poderia ser. Eu estava atrás dela, aí eu digo, meu Deus, ela levantou, né? Eu digo, calma senhora, aí para o motorista, aí o motorista parou. O ônibus passava aqui em frente a este condomínio residencial, só que lá dentro um visitante estava praticando arco e flecha. E a pontaria dele foi bem longe. Quando eu olhei, eu de momento não acreditei, né? Mas depois o pessoal começaram a olhar e eu disse, meu Deus do céu, é uma flecha. Fiquei, assim, muito nervosa, tentei remover a flecha, mas o pessoal disse para mim não remover porque podia causar outros problemas. Quando soube do acidente, o arqueiro foi atrás e socorreu a vítima. Ela foi levada para o hospital, passou por cirurgia simples e depois de uma hora foi liberada. Segundo este especialista em esportes, a flecha que atingiu a senhora tem cerca de um metro e meio. Ele alerta que este tipo de atividade deve ser feita em lugares adequados. Está completamente errado, é um ato irresponsável e passível de punição absurdo.